Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é o custódio Flamenguista sem papo na língua, trazendo para vocês duas informações super interessantes para a nação rubro-negra, uma vocês vão gostar muito, que fala sobre a rede Globo de televisão, e a outra vocês vão gostar mais ainda, porque fala dos criadores convocados pela seleção brasileira, pelo Tite, que a FIFA pode cancelar a rodada das eliminatórias, a CBF aguarda a decisão da FIFA, os jogos da primeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, podem ser adiados por conta do coronavírus, a CBF e a Comembol aguardam a decisão da FIFA, sobre a confirmação ou adiamento dos jogos no fim de março, lembrando que o Flamengo joga 27 e 31, Flamengo não, seleção, já estou fazendo associação, Flamengo e seleção. Com o surto atingindo o Brasil e casos do Covid-19 confirmados na maioria dos países da América do Sul, há expectativa de que os dois primeiros jogos possam ser adiados pela Federação Internacional. A FIFA já adiantou rodadas da eliminatória da Ásia e partidas internacionais de futsal. O deslocamento de grande parte dos atletas da Europa para as partidas também preocupam. Segundo o All Sport, a tendência é que a FIFA cancele todos os jogos das eliminatórias neste mês em todos os continentes. A seleção brasileira foi convocada na última semana para os seguintes compromissos, Brasil e Bolívia no Recife dia 27 de março e Peru e Brasil em Lima dia 31 de março. Então, sendo assim, pode ser que haja o cancelamento e os jogadores não precisem se apresentar à seleção. Então, ficando à disposição aí do nosso treinador, Mr. Jorge Jesus, que é o caso do Arrascaeta, né? Também que foi convocado, Bruno Henrique Gabigol e Everton Ribeiro. Tadinho do Everton inteiro, né? Tanto tempo para ser convocado, foi convocado e agora acontece isso. Mas tem que se precaver mesmo, porque é muito preocupante o que tem acontecido, né? Enfim. Contra a Barcelona, o Globo se despede do Flamengo por 42 dias. Porque o jogo entre Flamengo e Barcelona hoje às 21 horas e 30 minutos será transmitido pela Globo para todo o Brasil, à exceção de São Paulo, Goiás, Alagoas e parte de Minas Gerais. Lembrando essa galera aí, que não vai ter transmissão ao vivo, pode assistir lá no meu Instagram, arroba custódio Fla, que eu vou estar transmitindo ao vivo para vocês, com áudio, com narração, com tudo. Então, a galera aí de São Paulo, Goiás, Alagoas e parte do estado de Minas que não vão ter ao vivo, pode assistir comigo lá no Instagram. Para você que vai estar no trabalho, não tem televisão, assiste no celular, vai lá no Instagram, arroba custódio Fla, que você vai assistir, né? Então, esse será apenas o terceiro jogo transmitido pela Globo em 2020. O último dos próximos 42 dias. Isso porque o Flamengo não assinou com a Globo para a transmissão do Carioca. E as próximas partidas da Libertadores serão exclusividade do Facebook e da Fox. Lembrando que a transmissão pelo Facebook será contra o Independiente Del Valle na quinta-feira da semana que vem e da Fox Sports contra o Barcelona de Guayaquil no dia 7 de abril. A Globo volta a transmitir apenas partidas da quinta rodada contra o Independiente Del Valle no Maracanã no dia 22. Lembrando que a disputa nos bastidores entre Flamengo e Globo esquentou com a aproximação do clube com a Amazon. No momento, não há perspectiva de acordo entre Globo e Flamengo para a transmissão do Carioca. Os dois únicos jogos do Flamengo transmitido pela Globo em 2020 foi a Supercopa do Brasil e a estreia da Libertadores. Representaram as maiores audiências da emissora com o futebol no Rio de Janeiro nesse ano. O jogo da semana passada foi a maior audiência da emissora com uma estreia de Libertadores no estado neste século. Além da Globo, o Esporte TV do Grupo Globo transmite a partida para todo o Brasil, inclusive para os estados onde a Globo mostrará outros jogos. A TV por assinatura também não transmitirá os jogos do Flamengo pelos próximos 42 dias. E lembrando para você que fazem parte desses estados aí, São Paulo, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, pode assistir no meu Instagram Custódio Fla. Então me siga lá no Instagram, arroba Custódio Fla, que você hoje vai estar assistindo ao vivo no canal Custódio Fla do Instagram, que é associado ao canal Flamenguista sem papo na língua. Esse aqui que vos fala. Se inscreva aqui, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Qualquer novidade trago para vocês aqui ou na comunidade. Fui! É isso aí, ó. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e senta o dedo nesse like. Que os dois profundos se faltassem no Flamengo do mundo!